A regra do jogo. Com tanta mulher no Morro da Macaca, Merlot foi escolher logo uma casada. Se fosse teu marido voltar, eu ficava até amanhã fazendo justiça. Juliano, seu melhor amigo, até que tentou abrir os olhos do cara. Quer morrer, Merlot? Todo mundo sabe que você tá pegando a Alison, cara. Mulher de bandido, meu irmão. Tá sequelado, cara? Não, meu irmão. Só que Merlot não tomou juízo e agora tá no maior aperto. Tá pegando fogo num dos meus barracos! Hoje, a regra do jogo.